Música 300 mil metros de distância Lá na partida para esse sétimo pário Agrupados os competidores Lá por dentro nós temos Pelabalizadores Feberge Rio Depois daqui por dentro e por fora Falcon Fling A briga bonita entre os competidores Chegar vai ser espetacular Número 8 foi o vitorioso Depois veio o número Meia dúzia Um, dois e os demais Número 8 foi o vitorioso Tchau Tchau